Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje trouxe para compartilhar com vocês aqui algumas comprinhas, tá? Que chegaram por aqui, alguns cheirinhos novos e tem duas ou três coisas aqui de farmácia que eu vou também mostrar para vocês aí, tá bom? Então, bora lá. São alguns perfumítios aqui. Olha, começando aqui com Eudora. Eu sou assim, tá gente? Eu não compro... É raramente que eu compro um ou outro que eu compro assim quando são lançados, mas normalmente eu compro depois. Eu espero assim um tempinho, quando dá, né? Um tempinho aí eu compro. Eu comprei esse imenso aqui, olha. O imenso Alive, tá? Que é da Eudora. Esse bonito aqui. É... Ainda não usei. Vou usar para depois, né? Ver e falar para vocês o que eu achei. Gosto muito dos perfumes Eudora. E esse daqui é um candidato aí, sei lá, ser, né? É... Candidato a me agradar. Também trouxe aqui, olha, de volta o La Victory tradicional, porque o meu estava pouquinho. E eu estava usando, um dia estava usando ele, tá? Aí chegou uma pessoa aqui em casa que toda hora falava do meu perfume. Ai, que perfume bom. Ai, que perfume gostoso. Que perfume você está usando? Ai, que perfume... Virava, assim, voltava no mesmo assunto. Aí eu falei, eu vou te dar esse perfume. Estava mais ou menos aqui assim, tá? Ah, olha, assim, não estava muito, não. Aí eu doei. Aí fiquei depois com vontade de, né? Que você que me acompanha sabe que eu sou apaixonada por esse cheirinho aqui. Aí eu trouxe ele de volta, tá bom? Então, o La Victory tradicional. Já conheço esse cheiro, já amo. Aí também de Eudora. Esse daqui, tá? O Royal. É, Royal. Eudora Royal. Eu não... Como eu, né, sempre falo, quando lança, eu não... Que delícia, gente. Quando lança, eu não compro. Deixo para depois, tá? Para o momento que dá, né? Não é sempre que eu estou sem óculos. Não vai dar para mim ler aqui, tá bom, gente? Mas é um perfume muito bom. Ele... Eu acho que ele tem alguma bebida nesse perfume. Porque ele é diferenciado dos outros, tá? Mas depois eu passo para vocês aí. É... Esse bonitão aqui. Gente, que perfume. O frasco é lindo, né? Esse azul aqui. É um azul que... Que é... Que encanta. Encanta. Olha só. Tá pegando a luz. É um azul maravilhoso. Gente, que perfume. Os perfumes da linha E são perfeitos, né? Agora, completei. Agora, completei. Tem os quatro... É, tem os quatro. Eu acho que é quatro. É. E tem esse outro aqui. Tem os todos. Os da linha E. É... E o Dora Acabou. E o Dora Acabou. Aí... Trouxe... Esse aqui foi um presente, tá? Meu esposo. Esse que eu estava também com muita vontade. O Lili Lumière. Também... Já usei. Que delícia que é esse perfume aqui. Perfeitão. Gente, que perfume maravilhoso. Super, super, super... Amei. Esse presentinho aqui. Vou usar muito. Aí... Quem disse Berenice? Beijo que fica. Tá? Esse bonito aqui. Parece um intimista, tá, gente? Vou... Usá-lo. E depois... Mas é um gostoso também, tá? É um cheiro agradável. Muito agradável. Não é agradável. É muito agradável. Esse... Beijo que fica aqui. Que é uma fragrância cocriada com... Um grupo... De apaixonadas por perfume. Sua estrutura traz frutas vermelhas. Com notas verdes. E uma saída brilhante. Brilhante. Que combinada com a madeira cremosa. Cria uma fragrância moderna e viciante. Como um beijo que fica na pele. Esse... Beijo que fica aqui de quem disse Berenice. Também quem disse Berenice. Flor mais rosa. Tá? Esse... Esse... Eu já senti ele... Já... Senti ele na pele. Que delícia, gente. Que delícia que é. Sem falar no seu frasquinho. Eu sou apaixonada por frasco, tá, gente? Um frasquinho tão bonitinho. Com um coraçãozinho. Nossa, gente. Eu vou refei esse perfume na pé. Assim... No pulso. E fiquei toda hora me cheirando. Porque é um cheiro muito, 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 muito bom. Esse... É... Flor mais rosa aqui, tá? E, como sempre, vou tentar ler aqui. Mas tá muito pititico. É... Flor mais rosa. É sobre confiança. Traz a forma... Não, traz à tona aquele... Não vou ler, gente. Que eu não tô conseguindo ler, tá? Que é um... Pra mim, um... Um desafio ler isso aqui. Sem meu óculos. Tá bom? Então, fica pra... Uma próxima aí. E... Trouxe também esse baunilha de Madagascar aqui. Que é um shampoo. Tá bom? Que tem um cheiro muito, muito, muito bom. Esse... Perfuminho... Esse shampoozinho aqui. Shampoo também o... De farmácia. Chegou por aqui esse Darling aqui. Olha aqui. Que são para... Trazer aí força e brilho aos cabelos. Tá bom? Este... Este... É... Rolom aqui, olha. Esse... Antitranspirante Dove. Tá? E por fim, mais uma máscara potão. Divino potão também. Tá? Todo mês eu compro um... Desse daqui por... Fazer assim, pré-pô. Né? E... E eu gosto também, tá? Uso muitos outros. Uso... É... Igual eu falo. Não é pela... Pelo preço. É pela qualidade, tá? Eu prezo pela qualidade. Sendo bom... Sempre tem por aqui. Sendo barato ou não. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Tá bom? Nas minhas últimas comprinhas. E logo, logo aí eu trago pra vocês aí os meus... Os meus cheirinhos. O que eu achei dos meus cheirinhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.